Foi, foi, pro sítio de bairro, porque os piranhas é da aldeia e da grau de cigano que é tirar o cara como otário, o cara tem que matar mesmo, véi. Tu ia matar, cara? Ia, porque eu tenho uma pistola, véi, só que tá intocada e eu não vou dizer onde tá, não. Cadê a pistola? Oxi, eu vou dizer onde é que tá, véi. Tem mesmo, Jona? Tenho, véi. Usou droga hoje? Usei, fumei sete baseado, tomei dez pedra de nó de rufo, véi. Tocou muita maconha, né? Fumei sete baseado, tá natural, véi, sozinho. Tá natural, hein? É natural, e outra. Preciado não existe mais, não, meu irmão. Por quê? Pois, porque, quarenta e quatro toneladas, prece, aí. Tu arruma dinheiro onde, pra comprar maconha? Oxi, eu vou, e aí interessa, véi, a galera. Tu trabalha, Jona? Trabalho, véi. De que, homem? De nada, meu irmão. Trabalho ou não trabalha, Jona? Trabalho, de nada, véi, sem fazer nada, vinte e quatro horas na rua, véi. Não bata mais na mãe, não. Bati na minha mãe, não, véi. Tá aí ela pra dizer pra qualquer um, véi. Ela chamou, ela lhe prendeu dentro de casa, né? E se chamou a polícia. Ela me prendeu dentro de casa pra não ver eu fazer bagaceira na rua, véi. E por que tu não se conserta? Oxi, porque é bicho solto, é bicho solto, meu irmão. Mas tu agora é bicho preso, meu irmão. Oxi, eu posso ser preso hoje, mas amanhã eu tô solto, e aí? Ai, nós estamos.